Olá, eu sou a Tabata e hoje a gente vai fazer um unboxing. Então pessoal, eu recebi alguns livros aqui em casa esses dias e resolvi fazer um unboxing pra mostrar pra vocês tudo que chegou por aqui. Eu também não sei o que tem aqui nessas caixinhas, então vamos abrir. Antes de abrir as caixinhas, eu queria pedir pra você se inscrever nesse canal se você gostar de falar sobre livros, se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal, dá um like no vídeo pra me ajudar na divulgação do canal. Vamos abrir então as caixinhas. A primeira caixinha que eu vou abrir é uma que eu recebi recentemente da editora Roku. Eu espero que eu esteja tampando aqui o meu endereço, mas então vamos lá, vou abrir. Essa é uma caixinha que eu não faço a menor ideia do que tem aqui dentro porque eu recebo às vezes algumas coisas da Roku, mas é muito raramente. E eu como que tô de férias, eu não vi meu e-mail, não sei se eles me mandaram avisando o que teria aqui dentro. Então vamos lá. Ó. Ih, da Margaret Atwood. É, né? Colchão de pedra, nove contos perversos. Nossa, amei. Eu li o conto da Aya, eu amei o conto da Aya. E eu nem sabia que ela tava com esse livro aqui. Aposentada sexagenária, Verna resolve embarcar em um cruzeiro luxuoso pelo Ártico depois da morte nada acidental do seu quarto marido, aproveitando sozinha todo o dinheiro que recebeu dos falecidos companheiros. O inesperado acontece quando ela reconhece entre os passageiros o homem que, na adolescência, a prejudicou e humilhou de forma cruel. Discreta, astuta e estratégica, ela planeja cautelosamente uma vingança nas camadas rochosas conhecidas como colchões de pedra, que é o nome do livro. Gente, eu amei. Nossa. Ai, veio um release aqui dentro. Gente, olha o release, que coisa mais linda. Em livro até agora inédito no Brasil, Margaret Atwood reúne contos recheados de personagens sombrios, elementos góticos e humor afiado. Gente, eu vou amar esse livro, com certeza. Achei lindo o release também. Já quero ler muito colchões de pedra. Então, para o próximo livro, que é um livro da editora Trama. Gente, parece que eles esperam um barulhão. Não sei se vai dar pra vocês escutarem. Eles esperam começar a ligar a câmera pra gravar, pra fazer esses barulhos. Porque não é possível isso, gente. Não é possível. Então, vamos aqui pra esse da editora Trama. É da Trama? Ah, não. É da Nova Fronteira. É porque a Trama e a Nova Fronteira são da E de Ouro, né? E às vezes eu me confundo aqui em qual que eles me mandaram. Vamos ver. Da Nova Fronteira. Ih, um livro do Coni. Eu tenho um outro livro do Coni aqui que eles mandaram, que é o Pissachi. E eu quero muito ler. E agora eles mandaram Paixão Segundo Mateus. Romance inédito do Carlos Heitor Coni. Quero muito ler também, porque eu ainda não li nada dele, né? Que é um dos nossos principais autores. Neste Paixão Segundo Mateus, Coni retoma um tema que lhe era caro. O desencanto com a vida religiosa, apresentado em meio a disputas e intrigas que se desenrolam entre igrejas, hospitais e a cidade. Entre o profano e sagrado. Entre pianos e órgãos. Vamos então agora para mais um livro. Agora sim, é um da editora Trama. Que eu estou vendo aqui na etiqueta. Mas não sei qual é o livro. Deixa eu ver. A Trama sempre envia uns thrillers, né? Ou então alguma coisa de fantasia. Vamos ver. E o livro é esse aqui, o Hacker de Hong Kong. Está escrito assim, quando ninguém te escuta, a justiça fica nas suas mãos. É um thriller, né? No selinho está escrito que é um action thriller. Então é um thriller de ação. Aqui está assim, vamos ver o release. Tem aqui no release. Em narrativa eletrizante, leitor é conduzido por uma China às sombras do submundo digital para desvendar uma morte possivelmente motivada por assédio sexual e bullying na internet. Gostei muito da sinopse, né? Uma breve descrição aqui do livro. Aqui diz assim, cheia de reviravoltas, vinganças e temas caros aos tempos atuais, como os crimes cometidos por trás das telas. Muito legal. Quero muito ler. Eu adoro thriller, né, gente? Então, com certeza, vai ser uma leitura que eu vou gostar muito de fazer. Já vi que ele tem umas mensagens assim, ó, de texto, né? Porque fala de internet, né? Então, tem várias páginas assim, ó, com mensagens de texto. O próximo livro também é da editora Trama. Será que é mais um thriller? Será que é uma fantasia? Eu tenho recebido muitos... Os thrillers da Trama, Eu leio sempre, mas as fantasias eu confesso que eu tô deixando a desejar. Então, eu quero ver se eu pego logo alguma fantasia da Trama pra eu ler, porque eu sempre tô deixando pra depois. Ó, eu acho que é uma fantasia, hein? Eita! Não, não sei. É um thriller, eu acho. Ah, não. Então, é uma fantasia. Eu acho que é a continuação daquele livro que eu não sei o nome. Parabéns, tá? Ó, o caso do homem morto no fosso. E aqui tá escrito assim, urban fantasy, né? Uma fantasia urbana. Eu acho que é a continuação de O Sorriso da Cidade Partida, alguma coisa assim. Vamos ler aqui no release, ó. No segundo volume da série, Os Arquivos de Fetch Phillips, Sander City ainda enfrenta as consequências da falta de magia e novos ministérios chegam às mãos do detetive e faz tudo. É isso mesmo. Após o sucesso de O Último Sorriso na Cidade Partida, a Trama reforça seu compromisso editorial de publicar na íntegra todas as sagas de fantasia, com o lançamento de O Caso do Homem Morto no Fosso, o segundo volume da série, Os Arquivos de Fetch Phillips. Eu tenho também recebido a Trama, O Último Sorriso na Cidade Partida, e eu quero muito ler. Eu acho que agora que eu já tenho dois, né, eu já posso tomar vergonha na cara e começar a ler esses livros. Agora nós vamos começar, então, a abrir os livros da Intrínseca. A Intrínseca é outra editora que é muito parceira, sempre me manda coisas maravilhosas, né? Então, sempre fico muito feliz quando chegam caixinhas da Intrínseca aqui no canal. O primeiro livro que eu recebi foi Os Escolhidos. Gente, é da Verônica Hoff. A Verônica Hoff é a autora de... Divergente? Eu acho que é, não é? Eu acho que sim. Olha, já tem um mapa aqui. É, é a autora de Divergente mesmo. Tá escrito até aqui na capa. Aqui, ó. A autora da série Divergente. Gente, amei. Eu tenho percebido que o papel da Intrínseca mudou um pouco. Ele tá um papel mais fosco, sei lá, mais escuro. Diferente. Mas, enfim, a diagramação é ótima, como sempre, ó. Tá aqui, então, Os Escolhidos. Vamos ver do que se traz. A Intrínseca lança em agosto, Os Escolhidos. Primeiro livro para o público adulto da escritora best-seller Verônica Hoff. A trama acompanha cinco adolescentes que foram arrancados de suas famílias para cumprir uma profecia. Derrotar o Tenebroso, um ser extremamente poderoso que destruiu cidades e causou milhares de mortes pela América do Norte. Amei, gente. Acho que eu vou gostar muito. Tem muito tempo que a gente tá esperando alguma coisa aí da Verônica Hoff, né? Eu, pelo menos, depois de Divergente, não fiquei sabendo de nada que ela tenha escrito. Não acho que ela escreveu alguma coisa. Mas, enfim, tá aqui, Os Escolhidos. Com certeza que era muito legal. Tem cortes de jornal. Ansiosa também para ler Os Escolhidos. Mais um livro da Intrínseca. Vamos abrir aqui. Esse parece ser bem fininho. Não faço ideia do que se trata. Eu estou precisando de livros fininhos para ler agora nessa reta final de julho. Porque eu li pouquíssimo, né? Eu estava de férias em julho. E eu viajei, fui para São Paulo, fui para Brasília. Então, eu li realmente muito pouco. E aí, livro fino, muito me agrada. Para eu conseguir ler um pouco mais. O livro é esse aqui. Vou Sumir Quando a Vela Se Apagar, de Diogo Bercito. Gente, eu achei esse título maravilhoso. Vou Sumir Quando a Vela Se Apagar. Ó, gente, aqui no release está escrito assim. Em seu primeiro romance, autor narra a instigante história de amor e autodescoberta de um imigrante sírio na São Paulo dos anos 1930. Sumir Quando a Vela Se Apagar é um emocionante romance sobre amor, identidade e autodescoberta, que explora as dificuldades de lidar com os desejos e, sobretudo, a capacidade de tomar para si as rédeas do próprio destino. Eu amei esse título. Estou intrigada para saber do que se trata esse livrinho aqui. Gente, só faltam mais dois livros. Está acabando. Agora vocês vão escutar um barulho aí na rua também, porque está fazendo barulho aqui pra caramba na minha rua. Mas, enfim. Mais um livro da Intrínseca. Está acabando. Vamos ver qual livro é este aqui também. É bem fino. O livro é Vai Doer? As Aventuras de um Médico em Crise. Gente, muito legal. Aqui atrás tem como se fosse uma receita. Aqui no release, gente, está escrito assim. Premiado best-seller que inspirou série de TV acompanha a rotina caótica de um médico recém-formado. Ah, tem uma série. Vamos ler aqui. Obra narra as experiências mais insanas do ex-residente, deve ser esse Adam Kay, né? Do ex-residente Adam Kay, quando trabalhava em um hospital público. Suas histórias hilárias e emocionantes inspiraram a série de TV This Is Going To Hurt, protagonizada por Ben Whishaw, e disponível na HBO Max. Eu nem sabia que tinha lá. Eu tenho HBO Max, com certeza eu vou ler e depois vou assistir a série, né? Vou ler o livro e assistir a série. Gostei bastante. E aqui são, tipo, vários relatos. Tem algumas ilustrações pequenininhas aqui, ó. Dividido por datas. É bem fininho, mas que vai ser uma leitura bem fácil de fazer e bem divertida. E agora, finalmente, vamos para o último livro que chegou aqui em casa esses dias. Que também é da... Ai, esse meu estilete já está mais para lá do que para cá. Que também é da... Que também é da Intrínseca. Ai, que susto. Pensei que eu tinha cortado o livro. O livro é A Influencer, da Ellery Lloyd, seguida por milhares, vigiada por alguém. Esse livro, se eu não me engano, saiu na caixa do Intrínsecos, não foi? Eu vi bastante gente falando desse livro. Ó, ela tem uma vida fácil, mas ganha dinheiro fingindo o contrário. Tem um marido que odeia os holofotes, mas não pode se afastar. Tem um milhão de seguidores que a adoram, mas um que deseja o seu sofrimento. Ela ainda não percebeu que sua família está em perigo, mas está prestes a descobrir. O suspense psicológico escrito por casal britânico explora os limites da relação entre influenciadores digitais e seus seguidores. Gente, já quero muito ler. E é isso então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Esses foram todos os livros que chegaram aqui em casa nessa última semana de julho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte para me ajudar na divulgação do canal. Não esqueça também de se inscrever. Em breve, quando eu for lendo, eu devo trazer resenha aqui desses livros. E é isso. Um beijo para todo mundo. Tchau.